Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô no Candy Crush, tá o vídeo? Nando, cadê? Cadê o Candy Crush? Eu espero que seja o meu, Nando, que você esteja passando as minhas fases. Deixa eu passar assim, então. Passo. A gente ainda tá tentando chegar na Multimonapol, ainda tem mais meia hora de estrada. E vamos ver o que que acontece, Cris. Olha lá, ó. 23 minutos. 23 minutos, segunda atualização da Fran. Ajuda, tchauzinho, pra ver que você tá gostando. A gente não chega nunca mais. A gente finalmente chegou aqui na Cachoeira. Ela é muito grande. Dá pra ver direto aqui do pátio. Linda. Agora a gente vai até lá perto dela. A gente acabou de chegar aqui na Multimonapol agora. Ela é linda. E imensa. E muito imensa. Tá cheio de turista. Naquela ponte, você tem acesso. Eu ainda não sei se a gente vai lá, mas ó, tá cheio de gente. Super legal. Pronto. Agora a gente tá aqui em cima, naquela pontezinha que eu mostrei no videozinho anterior. Ela é muito linda, muito grande. Onde o Cris tá aqui tirando uma foto. Olha a ponte. Vamos virar. Fran, dá oi. Oi. Olha o pão alto. É isso aqui. A segunda parte da Cachoeira ali embaixo. Lindo. Até uma vista linda. Linda. Gente, é muito grande isso daqui. Vocês não têm noção. E olha aqui embaixo. O povo fica tudo jogando moeda. Que o povo aqui não pode ver água. Tá vendo? Brilhando lá embaixo. Que joga moeda. Achando que vai trazer sorte. Cheio de moeda aqui na Cachoeira. Linda. Que joga moeda. Que joga moeda.